Olá, hoje nós vamos conversar nesse vídeo sobre sono e ganho de peso. Você sabe que eles estão relacionados? Pois bem, o sono, ele faz parte do ciclo biológico de cada indivíduo. Se você perguntar pra maioria dos brasileiros se eles dormem bem, o que você acha que a maioria vai responder? Um estudo mostra que 40% dos brasileiros, eles respondem que não tem um sono bom. Vamos saber um pouquinho como funciona o sono? O nosso sono, ele é regulado pelo ciclo sono-vigília. O nosso ciclo de sono e vigília, ele é regulado pela exposição de luz que a gente tem ao longo do dia. E ele é mediado pelo hormônio melatonina que a gente produz. A melatonina, vocês já devem ter escutado, que é o hormônio do sono. A gente já tem em farmácias a melatonina em cápsula, que é indicado pra alguns pacientes que têm um certo grau de dificuldade pra dormir ou insônia. E ele pode ser utilizado todos os dias. Então, aqui é importante a gente abrir um parênteses, porque a exposição à luz de telefone, de tablet, de computador, durante a noite, ele vai alterar a nossa produção e nossa liberação de melatonina. E com isso, a gente vai ter uma qualidade ruim do nosso sono. E o que é um sono normal? Bom, vamos falar como que o sono, ele acontece. Quando a gente vai pra cama e a gente fecha os olhos, a gente entra em um período de latência, que dura mais ou menos de 10 a 30 minutos. É aqui que a gente vai ter a indução do nosso sono. Aqui, a atividade cerebral, ela vai diminuir, a gente vai ter um relaxamento do nosso corpo, um relaxamento da nossa musculatura. E aí, a gente vai entrar em duas fases do sono, que são chamadas sono não REM e o sono REM. E o que quer dizer essa sigla de REM? REM quer dizer Rapid Eyes Movement, ou seja, uma movimentação rápida dos olhos. E esse padrão de sono REM e não REM, ele tem uma duração de 90 a 120 minutos. Então, a noite toda, se a gente dorme, por exemplo, 6, 7 horas por noite, a gente vai ter, a cada 90 a 120 minutos, o sono REM e o sono não REM. Vamos conhecer um pouquinho de cada um? Então, quando a gente começa a dormir, a gente tem esse relaxamento da nossa musculatura, essa lentificação da nossa atividade cerebral. E aqui, a gente vai entrar num sono, vai aprofundando o sono até a fase 3 de um sono não REM. Nessa fase do sono, é que a gente relaxa, que a gente descansa e que a gente tem a liberação do nosso hormônio do crescimento, que é o hormônio GH. Por isso que é muito importante, principalmente nas crianças, que elas tenham uma qualidade de sono boa, que tenham essa qualidade de sono não REM adequada para que ela cresça e não altere ao longo da sua vida a sua velocidade de crescimento. Depois dessa fase não REM, a gente vai entrar numa fase REM do sono, que é quando a gente tem um aumento da atividade cerebral, a gente tem um aumento da pressão arterial. Aqui o que ocorre é que a gente tem os sonhos, aqui é que a gente vai ter a consolidação da memória recente e a consolidação do nosso aprendizado. Tá vendo como é muito importante a gente ter uma noite de sono adequada? Sem uma noite de sono adequada, a gente não cicla no sono REM e no sono não REM. E quando a gente acorda, parece que a gente não teve um sono repousante. A gente pode acordar mais cansado, passar o dia mais irritado, ter dificuldade de aprendizado e de memória. Você sabia que a ingestão de bebidas alcoólicas e a ingestão de certos tipos de medicamento, principalmente aqueles para induzir o sono, eles alteram o nosso ciclo sono REM e sono não REM? Então o importante aqui é você ter a noção de que isso afeta o seu sono e começar a melhorar os hábitos noturnos. E o tempo de sono? Quanto tempo é ideal a gente dormir? Isso varia de pessoa para pessoa. Hoje em dia a gente sabe que cada ser é um ser individual. Cada corpo, ele funciona de uma determinada maneira. Às vezes, oito horas de sono, que é boa para mim, talvez não seja para você. O que a gente sabe é que na população em geral, cerca de oito horas diárias é o ideal. Mas isso não vale para crianças. Crianças, elas têm que dormir em média dez horas por noite. E bebês, muito mais ainda. Porque os bebês, eles têm essa fase não REM do sono maior do que a fase REM. Por isso que é muito importante e por isso que os bebês dormem muito. E agora você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com aumento de peso? Então vamos lá. Quando a gente não tem uma noite adequada de sono, a gente vai ter um aumento da liberação do hormônio leptina. E aí você pode estar me perguntando, o que isso tem a ver com ganho de peso? Pois bem, quando a gente não dorme bem à noite, a gente tem uma qualidade de sono ruim, a gente dorme pouco. O que acontece é que a gente tem uma diminuição da liberação de leptina, que é uma substância, um hormônio produzido pelo nosso organismo que dá a sensação de saciedade. E a gente tem um aumento de uma substância chamada grelina e aumenta o apetite. Então a gente tem um desequilíbrio na liberação e produção desses hormônios. E com isso aumenta o apetite, a pessoa ela engorda e aumenta as chances dela desenvolver diabetes mellitus, resistência à insulina. Então é muito importante que você dê atenção ao seu sono. Aquelas dicas que todo mundo dá sobre como ter uma noite de sono adequada, elas são muito válidas e tem que ser levada em conta. Ou seja, até duas horas antes de dormir, evite as telas, evite excesso de luminosidade, evite mexer no celular, não beba em demasia durante a noite. Quando você for se alimentar, o ideal é que você coma pouco durante a noite para não afetar o seu sono. Que seu quarto, ele esteja bem escuro, até aquela luzinha da televisão, ela atrapalha a gente, ela altera a nossa produção e liberação de melatonina. E se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se nesse canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação.